Lembrarás Te dirão, te dirão as flores do jardim Quanto te amei e quanto soñei a tua luz Devolva-me esse coração Que você não soube amar E o que eu te dava amor Sem pensar Devuélvelo Devuélvelo Não é teu amor Já se acabou O tempo Em que tu brilhava Devolva-me esse coração Que você não soube amar E o que eu te dava Se acabou Oh, 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 oh Peço que de ti me despeço Oh, 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 oh Oh, oh, oh Devolva-me esse coração Devolva-me esse coração Que você não soube amar E o que eu te dava Se acabou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tive medo Tive medo Fui covarde É por isso que de ti É por isso que de ti me despeço Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E por isso que de ti me despeço Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh